Vamos agora mostrar umas imagens bem interessantes que recebemos de telespectadores de Teresina e do município de Campo Largo. Um fenômeno aí que tem chamado a atenção de muita gente. Olha só, o céu todo avermelhado, essa aí é a antena da TV Cidade Verde, uma mistura da cor rosa com vermelho. E aí muita gente se surpreendeu aí em Campo Largo e em Teresina com essas imagens. Aí o céu muito bonito registradas aí nesses dois municípios. E a gente, claro, tem uma explicação para isso, claro. Quem vai explicar para a gente é o climatologista Herton Costa, que mandou um vídeo para a gente oferecendo mais detalhes sobre esse fenômeno. Que fenômeno é esse, hein? De forma muito natural, as cores do céu diurno podem variar, principalmente em relação ao ângulo de incidência da radiação solar, da composição química do ar atmosférico e do horário. Daí nós percebermos que no nascer do sol, na aurora e no pôr do sol, no crepúsculo, as texturas variarem do azul para o amarelo, para o laranja e para o vermelho. Entretanto, um fenômeno chamou a atenção dos piauienses. Um céu mais magenta, mais escarlate, mais rubro, mais intenso. O céu vermelho da madrugada, entre as 4h30 e 5h30 da manhã. Isso se deve a uma condição atmosférica muito especial. O espalhamento da luz solar, principalmente em função da presença de um material particulado, cinza vulcânica. Mas de onde veio essa cinza vulcânica? Em meados de janeiro, um vulcão em Tonga, uma ilha lá do Pacífico, despejou quantidades excepcionais de material piroclástico. Esses materiais viajaram pela atmosfera, chegaram ao Brasil e produziram esse fenômeno magnífico, o céu vermelho que traz tanto encantamento.